Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, ó! E vocês vão ficar ótimas se vocês não tiver Porque hoje eu vim aqui testar um anti-ruga natural Um anti-ruga caseiro Um negócio que vai esticar a sua pele melhor que a plástica natural da Heloísa Medina Você lembra, Fubá? Da Heloísa Medina? Então já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Diz que arranca a ruga, arranca tudo Mesmo sua cara vai ficar mais esticada que borracha de sling Um negócio que você pode fazer uma vez por semana Que vai ficar pau a pau com qualquer lugar que você vai aí pra fazer botox Então eu vim testar, né, Fubá do Céu? Que eu tô meio com uma ruguinha aqui, um pé de galinha Uma feição meio estranha E eu sou daquelas pessoas que não vai juntando só risco Vai cair na minha bochecha Daqui uns dias eu tô falando que eu saio desse jeito, ó Que nem o cachorro bordogue Chega a desanimar Ai, Fubá do Céu! Mas antes que despegue tudo aqui Se inscreva nesse canal Que eu tô passando uma receita que diz que a Renew chega a chorar sangue Então se inscreva, Fubá Não assista esse vídeo de clandestino É só apertar o botãozinho e já tá escrito Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai trazer mais gente enrugada pra cá Não vai ser só nós Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos fazer a receita agora, Fubá do Céu! Primeiro de tudo, Fubá Eu vou pegar meu liquidificadorzinho A mulher fez na casa dela no mix Mas ela falou que se não tiver o mix Não tiver o liquidificadorzinho Você pode tá fazendo também na mão Só que demora mais Porque tem que ficar bem batidinho os ingredientes Vocês sempre perguntam, gente Onde que eu comprei esse liquidificadorzinho aqui? Eu vou deixar o link aqui embaixo Se vocês quiserem comprar É batata, Fubá Ajuda eu num monte de coisa Primeiro nós vamos precisar De um ovo de galinha Se você estiver muito enrugada demais Estiver na situação que quem olha Pensa que é um cachorro charpei Tudo dobrada Que nem livro esquecido na chuva Você pode tá fazendo com ovo de avestruz Não mentira Um ovo de galinha já dá, Fubá Só que nós vamos precisar Só da clara Porque diz que a clara Que tem a vitamina da juventude A gema faz envelhecer Não mentira Mas nós não precisamos da gema, Fubá Só a clara mesmo Então colocar aqui, ó Pronto Caiu o guspo Já era Não deixa cair a gema, Fubá Ó, quase que vem um arruga junto Ai, tem uma casca lá Vocês acreditam? É praga da inimiga Que tá querendo me tombar Ai, ranquei Agora, Fubá Nós vamos pôr nessa receita aqui também Uma colher de azeite de oliva Diz que pode ser óleo de coco também Pode ser óleo de rícino Se você já tiver a cara oleosa Você usa o óleo da sua própria cara Não mentira, gente Tem que ser um óleo bom Desses que custa caro, né? Porque se a gente não contar isso Você pergou se a turma tá passando óleo queimado De fazer sabão E querer sair que nem a Gisele Bicha na rua Nunca nesse Brasil que isso vai acontecer, né? Aliás, a Gisele Bicha jamais vai tá fazendo uma receita dessa, né, querida? A coitada A hora que bate o zóio num vídeo desse A hora que chega tossir Vamos colocar também, Fubá Uma colher de açúcar Diz que dessa grossa é boa Mas você pode colocar da fininha também Aqui em casa só tem açúcar cristal Por isso que as formigas têm a boca grande Que é pra render na hora da mordida Então nós vamos colocar aqui nessa receita também, Fubá E vamos pegar nosso ingrediente principal, Fubá Que é a babosa, ó Peguei lá na casa da mãe Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal Então vou tirar só um pedaço, Fubá Não precisa ser um pedaço grande Ó, é só uma fatia assim, ó Nós temos que tirar a casca dela, Fubá Deixar só esse musgo transparente Que é nele que tá o ingrediente Que faz a cara esticar Diz que tem muita famosa que usa, Fubá Se você pensa que eles vão em clínica estética Diz que é a tarda babosa que eles usam também Mas tem a famosa que também já viu, né Que vai na plástica, puxa tudo Você olha na frente, o couro tá tudo puxado Atrás tá tudo feito os nó Ó, Fubá Você vai tirar só esse visgo E daí você vai cortar em pedacinho pequeno assim, ó E vai colocando aqui no liquidificadorzinho Aqui não dá pra mostrar pra vocês, pera aí Vai cortando os pedacinho Porque o liquidificador, o mix, quando ele não é do pão Você tem que ajudar ele um pouco Tudo bem, eu preciso de ajuda e autoajuda Cuidado Coloca aqui também, Fubá Meu Deus do céu, aí parece que eu acabei de suar o nariz Tomar que vocês não estejam almoçando, Fubá Devia ter pego um pano Como que eu faço? Vou pegá-la Pronto, ó Já tá limpando a mão Vai ficar tudo certo Agora, Fubá Você vai bater essa mistura Até ficar bem líquida mesmo Mas bata, mas bata com gosto Bata como se estivesse batendo na porta De alguém que deve pro 100% fazer na egípcia Então eu vou bater aqui, Fubá Pronto, depois que bateu bem, Fubá Tá aqui o nosso creme finíssimo Melhor produto de juventude que existe na América Latina E na Ásia e Europa também Não fica cheiro ruim, Fubá? Agora, olha o que nós vamos fazer Vamos separar o cabelo aqui Que eu lavei meu cabelo hoje Colocar minha coisinha aqui de mulher desacorçoada Ai, Fubá, que graça que eu fiquei Não fiquei? Agora, você vai pegar um pincel de maquiagem Cada um pega o pincel que tem, querida Para de reparar no meu Nossa, tá com essa poeira E você vai pegar esse produto finíssimo Olha o que eu tô falando, Fubá Presta atenção Porque depois a cara de vocês não arriba Vocês vão achar que eu sou o culpado Você vai pegar um pouco desse creme finíssimo E você vai começar por aqui, ó Pega na bochecha E puxa Pra orelha Porque diz que daí a ruga vai indo tudo pra trás da orelha Depois você joga o cabelo por cima e ninguém vê Aqui fica esticado e as pregas ficam tudo atrás Se coçar, você já coça com o pincel mesmo Por isso que é bom o pincel de sair das duras Mentira, isso ela não falou Até essa mesma coisa, Fubá Vai puxando pra cima lá, ó Parece que eu já tô ficando mais novo Vai passando com gosto Aliás, tem um vídeo aqui no canal, Fubá Que eu fiquei usando babosa por uma semana no rosto Pra ver se arribava Você pode dar uma olhadinha lá depois, boba Como quem não quer nada Você vai perceber que a sua pele vai absorvendo o produto Quanto mais seca a pele tiver Mais ela vai absorver o produto Ai, meu Deus Foi na boca Eu tenho nojo de ovo cru A minha pele, por exemplo, ó Tá puxando tanto produto Que o produto tá indo parar no osso Ai, queridos pais Ai, cai na boca Tenho nojo de ovo Porque quando eu era criança A mãe fazia eu comer Biotônico Foltoura com ovo de pata Cru Diz que era pra sair minha anemia Que o sabor de catuaba, aquilo Eu acho que é isso que eu gosto de catuaba hoje em dia Diz que debaixo dos olhos é muito importante A sua olheira que tá parecendo a Mortícia Adams Passa também aqui no pé de galinha A mulher diz que isso aqui não pode guardar, Fubá Tem que fazer e usar Por causa do ovo, se você guardar no outro dia que você for fazer Vai tá um cheiro meio desagradável de ovo podre Então não vai funcionar Precou juntar bicho na sua cara Será que tá bem passada? Deixa eu ver aqui de perto Ai, deu debaixo desses olhos eu não passei Ai, indo na boca, Jesus Credos, pai Credo Ai, debaixo dos olhos eu tô tão precisando Que hora que eu vou dar risada Parece 17 e 25, ó Ai, gente Parece que eu já tô dando uma ripada Não parece? Eu tô sentindo que parece que já tá acontecendo alguma coisa Nem crime da L'Oreal faz isso, querida É por isso que mulher de dono de caminhão de galinha não tem ruga Porque ela usa essa experiência aqui Pronto, Fubá, tá passada Agora essa parte é importante A mulher diz que é pra você ficar quieta, deitar E esperar secar Sem ficar se mexendo Sem ficar falando Que é pra cara acostumar Reta Sem nenhuma ruga Sem nenhum vínculo Sem nenhum traço da idade Então se você tiver criança Você deixa com seu marido Se você não tiver marido Você deixa com a sua cunhada Coloca uma música pra você escutar Deita e finge que você é Isadora Regina no spa Então eu vou lá deitar E já vem, Fubá A hora que você calma, vem Espera aí Pronto, gente do céu Oi Eu fiquei lá dormi um pouquinho Uns 30 minutinhos Que eu não quero nada Que a gente também merece tirar uma pestaninha, né? Mas olha que jeito que tá a cara, ó Parece que tem uma máscara aqui, Fubá Que eu tô até meio sem expressão Agora que você vai fazer Você vai pegar o óleo, Fubá O mesmo óleo que você usou Você coloca aqui na mão Só um pouquinho Você vai bater na mão aqui, Fubá E vai passando na cara assim, ó Vai esfregando, Fubá Fazendo uma fricção Pega aqui na mão E esfregue Que agora Essa máscara vai saindo E você vai sentindo A ruga sair na sua mão Você vai ficar com a cara mais puxada Que é a água correndo na ventania Olha, a mão ficou toda oleosa também Esfrega principalmente Onde você tem ruga Aqui no bigode chinês No código de barra Sabe, mulher que fuma demais Sabe que é só risco e volta do beiço Aproveita e tire também Tira aqui, ó No pé de galinha Vai passando Até sair tudo Faz galinha ir ciscando pra trás Que nem Michael Jackson Testa de mulher braba Testa de mulher que passa nervo Testa de mulher que tá cansada De falar com o marido Mas ele não obedece Aqui em volta do nariz Diz que o cravinho Fubá do nariz É pra sair tudo também Desaparece Que nem quando a pessoa deve Não sobra um E a ruga também Diz que a ruga sobe tudo Que nem bandido Na hora que escuta Sirene de polícia Ai meu Deus Eu tô com medo De dar uma espinha Na minha cara Por causa disso É óleo demais Não é? Senhor Mas fé no pai Que a ruga sai Agora fubá A mulher falou que é assim Que é pra lavar bem o rosto Do jeito que você lava normalmente Passar um hidratantinho Depois que secar E que daí a pele vai ficar Por uma semana arribada Não sei fubá Eu vou lavar E já vou até aqui Contar pra vocês A minha penúria Espera aí fubá do céu Fubá do céu Eu não sei se vai demorar Uma semana do jeito Que a mulher falou Mas olha o vício da minha pele Olha gente do céu Não parece que deu uma arribada boa mesmo? Olha o brilho Eu lavei com um sabonetinho Próprio de pele Que tem aqui Que vocês eram pra mim Depois passei a água Enxaguei bem Que a água Tirei bem o sabonete Só aparpei assim Com a toalha E passei um hidratantinho Fubá Do jeito que a mulher disse Sem tirar nem por Olha essa pele Gente do céu Olha a minha testa Deixa eu fazer assim Eu acho que é uma das melhores receitinhas Que nós já fizemos aqui Fubá do céu Vale a pena A pele fica louca de bonita Bonita que nem uma cacaxita Não mentira Olha se eu fosse numa festa Hoje já ia arrasar querida Tem que arrumar um namorado Antes da meia noite né Que a hora que o galo cantar A pele enruga de novo É bom casar antes da meia noite Pra não dar tempo do bonito correr né Mas olha só Fubá do céu Ninguém diz que é aquela pessoa Cansada Humilhada Devedora Que começou esse vídeo Nossa adorei Fubá Sinceramente Hoje a Renil Chorossang Gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham se divertido Eu só não sei se vale gastar um ovo por causa disso Né Fubá Porque o ovo tá caro Mas a gente tem que se valorizar né Fubá Que hoje em dia até as galinhas do ovo estão se valorizando Que antes era 30 ovo por 10 Agora é 30 por 15 Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo por 6 Dê uma olhada boba Como quem não quer nada Lembre de trazer gente pro canal Fubá Isso é importantíssimo Ainda mais agora que você tá com a cara ribada Parecendo uma vendedora dos produtos Ivone Vá na sua vizinha e traga ela pra cá Fubá Aqui do lado tem dois vídeos Se assistem e assistem os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá Sua cara pode tá num vinco só Mas nada com a receitinha da internet Não ajuda porque pobre se vira né Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau